o serviço de hoje eu peguei para fazer a troca do rolamento então o mesmo rolamento aqui, corri atrás, comprei é um rolamento de 3 polegadas, a cava dele é cava cantoneira chama, cava de cantoneira coloquei aqui, dei uns pontinhos de solda, não pode soldar muito a gente só dá uns pontinhos de solda, numa próxima troca está fácil então antes de levantar o portão, eu pontiei por baixo porque quando a gente for levantar ele vai quebrar então soldei, pontiei por cima e já pontiei por baixo já joguei um olhinho, vocês podem perceber, surge de óleo porque depois que levantar fica mais difícil então já joguei um olhinho, deixei ele bem lubrificadinho tanto aqui como aqui o segredo da troca do rolamento, por ele ter uma gremalheira ele tem um motor, esse motor foi eu que instalei algum tempo atrás por ele ter esse motor, a gente tem que ter a medida certinha como estava antes e como vai ficar agora então o segredo é tirar a medida pôr a trena lá em cima puxar, tá? deixar certinho na mesma medida a gente não pode colocar qualquer medida aqui porque senão depois eu vou ter que mexer com a gremalheira ali vai me atrapalhar, eu tenho dois trabalhos então antes de tirar, a gente tira a medida certinha né, que tá depois a gente solda o outro praticamente na mesma medida quando eu instalei esse motor aqui eles tinham comentado pra mim que tinha um problema com água eu até levantei mais ele, tá vendo? antes o outro estava aqui tem um vídeo que eu fiz a troca desse motor, estou mostrando na época o motor deles ficava nessa altura aí eu coloquei esse tubo né, 60 mais 40 então praticamente subi mais 10 centímetros aqui pra instalar o meu imaginei que poderia sair da questão da água que acumula aqui tudo mas a princípio, a chuva que deu a altura que ela tá pegando lá praticamente esses rolamentos ficou submersos os dois rolamentos aqui ficou submersos vai ter mais quebra? vai ter mais problemas? vai enquanto eles não resolverem a questão do do bueiro que tá ali, ó não vai ter como você tem que ligar a prefeitura fazer alguma coisa aí então vocês podem ver que a água acumula tudo aqui, ó e a altura que ela chegou praticamente os rolamentos que estavam aqui ficou submersos a marca que tá no motor aqui, ó a água chegou aqui, ó tá vendo, ó subiu ali, ó ela chegou a pegar aqui a água quase que queimou o meu motor que eu coloquei também se eu não tivesse subido esses 10 centímetros aí, ó tinha pego, ó tá vendo, ó a altura lá, ó certinho, ó olhando pelo nível tá, então a água impostou toda aqui, ó infelizmente vai ter que tá vendo aí a questão desse bueiro aí desentupir tá então sempre que fizer uma troca conferir certinho a medida tá eu tirei esse, né levei pra comprar um igual praticamente pra não ter como errar fui em outros lugares achei outros modelos diferentes mais largo mais alto então eu queria praticamente um igual pra não dar diferença então eu fui em 3 lugares até achar um praticamente idêntico aí tá então o segredo é tira um rolamento corre atrás de comprar um igual semelhante pra na hora ele chegar e entrar não ter dor de cabeça a altura continuar a mesma ficar belezinha, tá então tirei a medida lá de cima pra cá deixei praticamente a mesma medida então agora eu vou colocar no local não vai ter o porquê não funcionar não vai ficar fora dos dentes nem nada, entendeu vou pedir ajuda ali pro rapaz vou levantar ele agora e depois a gente dá uma olhadinha como ele vai ficar no local aí beleza deixa eu fazer um pouco de força agora antes de colocar ele vou dar uma limpada no trilho, né faz bem, né tirar um pouco dessa terra aí, ó pra tirar um pouco dessa sujeira não vai durar nada o rolamento que eu vou colocar olha limpar aqui pra água correndo olha a terra tem que limpar passar uma vassoura aqui vou dar um talento aqui depois eu mostro aí, beleza aí deixei bem limpinho tá vendo, ó limpei bem tirei toda a sujeira, ó toda a terra que tinha limpei aqui, ó aqui por trás também deixei bem limpinho ó de fora a fora limpei bem e aqui, ó ele tem uns furos aqui, ó que ele vaza a água a água a princípio tava empossada aqui cheia de terra, né então aqui tem uns furos manter sempre limpinho tá e ali também pro escoamento da água a água não vai empossar mais aqui tá vendo pra você ficar atento aqui se tá limpo tá escoamento da água aí beleza limpinho agora colocar o portão e vamos ver como ficou aí, ó deixou isso aí, ó pintei legalzinho o esrolamento joguei um óleo no esrolamento de cima tá trilho tá limpinho fechando belezinha diferença do trilho agora bem limpinho tá vendo e aqui os furinhos pra água que cair aqui vazar, tá vendo então tá zeradinha aí, ó aquela tinta ali que eu retoquei mas tá bom beleza quem gostou aí dá um like até o próximo vídeo aí, ó valeu tchau, tchau